Se eles são Exu, é só Iemanjá Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A No meio a barra da chapa, quem que eu sou, mais um jogador de bem Tocando bem alto no meu Walkman Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem Se vai ser do bem O que te guarda a lei dos homens que me guarda a lei de Deus Não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você Há um despacho na esquina do futuro Com oferendas garimpadas todo dia E eu vou chegar, pedir, agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto corte que só ele pode ver Eu sou guerreiro, sou trabalhador E todo dia, todo dia Vou encarar com o pé em Deus E na minha batalha Espero dar-me longe quando tudo isso passar Espero dar-me longe quando tudo isso passar Se eles são, é chuva, sou Iemanjá Se eles batam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A, do B Abada, chapa, quente, eu sou mais um jovem Tocando bem alto no meu óculos Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem, do bem O que te guarda a lei dos homens que me guarda A lei de Deus não abro mão da mitologia negra pra dizer Eu não pareço com você É, é, há um despacho na esquina do futuro Com veredas garimpadas todo dia E eu vou chegar a pedir e agradecer Pois a vitória de um homem às vezes se esconde No gesto forte que só ele pode ter Eu sou guerreiro, sou trabalhador E todo dia, todo dia, vou entrar Com fé em Deus E na batalha E na batalha E espero estar bem longe quando o rodo passar Espero estar bem longe quando o rodo passar Eu sou guerreiro, eu me reuni já Vou me encarar com fé em Deus Com fé em Deus Vou me encarar com fé em Deus E na minha batalha E espero estar bem longe quando a能TER Espero estar bem longe quando quando o rodo passar Eu me reuni já E espero estar bem longe quando tudo isso passar Espero estar bem longe quando tudo isso passar Espero estar bem longe quando o rodo passar Eu sou guerreiro, eu sou trabalhador Por isso, todo dia, todo dia Vou encarar o pé e o pé, entendeu? E na batalha, os mortais E na batalha, os mortais